O pessoal me fala, ô Silvio, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para aí, eu quero alcançar do Brasil. Os caras pensam que vai vir para cá, para a Califórnia, para qualquer parte dos Estados Unidos vai ser fácil. Mas não vai ser fácil, vai ser difícil para caralho. Agora, não é impossível, se você tiver um sonho, por que você não segue seus sonhos? É um caramiga, vinho, balancê e molhão. Pronto, só não ter copo de vinho, mas não precisa. É nóis, vambora. O personal chefe vai estar trazendo para vocês aí, grandes pessoas, dreamers, que estão chegando a cada momento aí na Califórnia. Bem-vindo ao Silvio Correia Channel.